E aí galera, salve! Seja bem-vindo ao canal FlammerGamesTV, se você não é inscrito por favor se inscreva E bem, bora pra mais um vídeo de Pokémon Sword and Shield Bem, chegou a hora daquela batalhinha, batalhazinha, batalhazona Entre Sword and Shield E esses são os Pokémons dos Swords Deixa eu ver só se eu vou trocar algum, né Mano, até usaria... Eu não usaria esse daqui, mano, porque eu não tenho nenhum vínculo com esse Pokémon aqui Arctozold Que eu peguei de fóssil, né Mas tipo assim, eu até usaria o Ponyta, né Ponyta de Galar No entanto, ele não representa o time desde o início E representam exatamente esses Pokémons Com algumas alteraçõeszinhas, etc e tal Né, tipo, esse aqui eu peguei no Surprise Trade e é um Shiny, né Tipo, muda quase nada, né Mas parece mais envelhecido, enfim E o Nuzleaf e o Krabby, eles eram do time Acabaram saindo, que nem vocês vão ver aí em vídeos anteriores E acabaram saindo exatamente por, meu Tipo, né Vai mudando, né Tipo, os golpes não são tão fortes quanto De outros que foram sendo capturados Tipo, Gastrodon Tipo, Gloom, né Então, o time é esses Mais esses daqui aqui embaixo, tá ligado Dava até pra colocar o Duskull Rodando agora Então, tipo assim, ele tá nível 31 Comparando com os que tão ali, cara Daria só pra colocar o Ponyta que tá 32 Que se equipara a algum Mas vai ser isso aí por enquanto Corv Square, ele tá 35 Até daria pra tirar ele E colocar o Ponyta, né Porque se tivesse Corv Knight, aí beleza Justificaria ficar Mas, meu O time tá bolado da forma que tá E tá sucessinho, né Embora que é isso aí Por falar nisso O nível até que tá equiparado A gente vai ver essa questão Daria até pra Deixar o Parelho, né No 50 Mas eu não Costumo fazer isso, então Eu costumo deixar mesmo O nível conforme eu vou pegando E, meu Eu cheguei até Terminei o quarto de Nase na Sword Com esses níveis Não treinei em nenhum momento depois E vai ficar assim Sidrans evoluiu na última batalha Tipo, poderia ser o Rebel Mas tá em Sidrans E, meu Tipo assim O inicial da outra Vocês vão ver Ainda nem tá evoluído Na última forma No entanto Tem um Ponyta lá Que tá evoluído Na última forma Mas, tipo assim Se for ver Os cachorrinhos tão brigando aqui Deve tá barulho pra vocês Mas, se for ver Assim, em questão de time Não Sem dúvidas O time da Sword Hoje Está mais forte Mas Tudo pode acontecer Né não, gente Agora, assim Ah, sim Esse Muddale Stocks Twister Gastrodome Meu Hellsiders Só o Lycanroc e o Curvescrie Que acabam correndo por fora Mas É aquilo, né Vamos que vamos Bora que bora Vamos chamar de pro duela, então Se vocês querem ver Sangue Então vamos na batalha 1x1 primeiro Então estamos aqui na telita Telita, 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 telita Length Battle Unique Battle É isso aqui mesmo Unique Battle Single Battle Ó, foi encontrado Tempo para batalha Ah não Aí é minha Cancelar batalha Porque não é essa Daí que eu queria Beleza Link Battle Single Battle Será que é melhor Colocar por código Né Tipo Tá ligado Ah Não tava na conexão Ali Ah Não tava na conexão ali Ah Não tava na conexão ali Isso Pelo Enfim Ambos estão procurando Melee Melee Meu Vou encontrar aqui Aí eu volto Eu sempre esqueço Uma questão Por conexão local Mas beleza Tem que ser por conexão local Senão não dá certo Belezinha Belezinha Beleza Uma bolacinha Contra a Flammer É Who decide the rules Will be selected Beleza Wait Onde que serão decididas As regras No suitão da massa Ou no suitão da galera Pra vocês verem Tá aqui Galerinha Ambos Estão comigo Né O outro tá ali Né Então tipo assim Não dá pra mostrar Mas é isso aí Então Ó Eu vou decidir As regras aqui Ó Vocês veem que A ponta tela Nem abriu Então Descelebrou Mais céu Vamos deixar o outro Player escolher Beside myself Mais fácil Pra vocês verem Aqui né Então aqui ó Sem restrições Yas Essa daqui Essa música é muito da hora Team leader Perspective Tcham Let's the battle begin Selected Perspective Pokémon Bom Então daqui É No aleatório Aqui Entre Excel Saiu O 2 Aqui E depois o resto Massa 2 e o 6 do outro lado Então assim Já vai começar A desvantagem A sword Porque aqui Quem vai começar Na frente Vai ser o Dreadon Depois aqui De resto É tudo Isso Qualquer coisa Aqui Bora que bora Manos Adoro Essa música 07 Contra 28 É Blancinha Do Flammer Furious Do Flammer Do Fast Do Flammer Do Flammer Do Flammer Dreadnall Go Sindwrax Super efetivo Mas se for mais rápido Se não for Já era Vai tomar Vai tomar Uma Bom. Pensando que pudesse trocar, vai ter surpresas. Taxi Triste, Trockton, Trapdown. As coisas já pioraram, hein, já. É, Pipon, bagulho, tá louco, já. Olha lá. Ahn, não sei se mata em uma única. Vamos dar Nuzlow primeiro. Hummm. Pensando exatamente em diminuir velocidade e paralisar, é essa a ideia mesmo. Nossa, foi o primeiro? Caraca, isso, amães do céu. Só que o Toxic Triste já perdeu quase toda a vida. Esse que é o brilhão da situação. Bom, pra batalhar contra esse Toxic Triste, hummm. Não sei se é na hora, o brilhão top. Brilhão top, 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 top. A gente monta sempre é um B.O. pra Flammer. A questão é porque que ele manda ele, hein. A gente monta. Eu vou trocar pra vantagem, hein. Eu vou trocar pra vocês. Prostracer, venha de volta. Hummm. Eita nois do céu. Agora o bagulho ficou doido, hein, gente. Agora o bagulho ficou doido, hein. Agora o bagulho ficou doido, hein. Agora o bagulho ficou doido. Dorms. Dorms. Clothes close. E... perdeu o turno. Perdeu o turno. Perdeu o turno e neve o top top. Ele tá sempre aqui em um bão para baixo. Eu acho uma presam42. Um bão incendio. Não, não tem jeito nenhum Jovem Peck Tirou bem Ficou com Left Over Pega 2 É Ó o espírito então mano já vou trocar Dedica para Gachodon Gachodon passa e subiu meu nível também Vai ver Ai, recuperou mais um pouco Top E nada efetivo Aqui é só batalha, batalha, batalha Que não é pensado, é estratégia, é só tipo porrada e bomba Bateu, levou, tá ligado? Gachodon mandou, né, 100 power Oh, nossa senhora Ataque, defesa, special, tudo foi buffado Agora o bagulho fica louco Será que, será que, será que, será que Bom, já consegui um buff Tudo depende de quem vai ser mais rápido O Gachodon vai tentar a sorte Dynomaxing Não sei se foi justo, não sei se foi certo ou não Dynomaxing do Gachodon Chalk, hum, foi na frente Nossa, ele não matou, não matou Agora o gachodon tem a chance de Nice strike Nossa Que diminuiu a velocidade Caraca, só que pode cair fora agora, né Nice rock fall Nossa Nossa Essa doeu Essa doeu bem, hein Perdendo o Chalk Já foram dois mortos Dreadnought Chalk Bom E agora, e agora Max strike Nossa, mandou o primeiro Hãn? Nossa Tirou bastante, cara Tirou bastante mesmo Caraca Caraca Sai Nossa, em nada E nada Ele não morreu, velho E perdeu 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 Lianomaxing No entanto No entanto Não Recover Que é um bagulha, não Devil Gleam Oh, no Recover Foi primeiro Vai ser difícil Derrotar esse Gachodon Caraca Não podia ter perdido Chalk Não poderia ter perdido Chalk Não poderia E Não tem Poder Pra batar Eu botei nele Não tem É que Levou mais Sandstorm Caraca Agora vai Estar o bicho Esse O Gachodon Não tá Abufado Tá com a vida Completa Agora vai ser O bicho O Gachodon Ainda Ataca Primeiro Com Essa Power Hatchin Caio Sandstorm Caio O Gachodon Não Bufou nada Agora tem Três Pokémons Três Pokémons Agora é tudo Ou nada Não tem jeito Ou é isso Ou é aquilo O time dele Caiu Aí o Gachodon O ataque dele Tá Próximo Inscreka Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito E É isso Ai É isso Cá Vai pro tudo ou nada mano, a ambulancinha vai pro tudo ou nada, ó que força e fé mano. BODY SLAM Tinha uma chance de paralisar e paralisou, agora o bicho vai pegar irmão, caraca bro BODY SLAM Tinha uma chance de paralisar e perdeu o turno. Mudwogger foi primeiro, carai, tirou muito. Vou te falar, é o fim da ambulancinha, já era, já era. Acabou o jogo da ambulancinha. Acabou, acabou. Mais um Mudwogger, já era, já era, já era. Perdeu feio, perdeu feio, feio. Passou vergonha, passou vergonha. Não tem o que mandar agora. Não tem, já era. No Charger. Olha que velocidade. Acabou, né? Perdeu feio. Seria melhor se fosse pior, né? Mas tá bom. Mais um ECE. Eita, nois. Nem pra isso o Carco foi primeiro. Nossa, ele tomou um pau, velho. Um pau gigante. Não é possível, não é possível. Não foi dessa vez. A ambulancinha tá fora de combate, mano. Tá maluco, mano. Voltando agora. Foi 6-0. Nunca foi isso. Nunca foi isso na batalha entre os dois. Ó, o Bolt também é mais rápido. Nossa Senhora! Como isso pode? Deu flicha! Não vai ser 6-0. Caraca! Que surpreendente. Mais um Bite. Nossa! Tem que perder um monte de Pokémon à toa, velho. Pelo amor de Deus. More Border. Vai no Bolt. Uou! Quase que era 6-0, irmão. E diminui a curácia. Vixi Maria. Agora... É Gasterdon contra Bolton. E o Bolton foi primeiro. Nossa Senhora! Esse Gasterdon... Meu, levou o time inteiro. O time inteiro. Agora já era, irmão. Não tem nem papo na... Mas... Não tem mais papo, não. Agora já era, irmão. Não tem mais papo. Ou muda a estratégia. Ou vai perder a próxima também. Pois é. Vamos de Lycron Rock. Para consagrar ali... O 6-1. É um louco. Escapou do ataque. Nossa! 2-0. 6-1. Incrível. 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 Incr... Incr... 6-1. Nossa! Que supapo, hein? Mas... Tem aquilo. Quando levou 6-1. O que aconteceu? Sword levou um pau. Costoso. Foi 3-6, mano. 3-6. Quando levou 6-1, levou 3-6. Eu vou 6-3 na batalha em dupla. Vamos ver. Foi a segunda vitória aí do Sword. Já começou a recuperação. Pois é. Pois é. Mas Pokémon Shield não foi, velho. Vencido. Foi humilhado. Esse que foi o problema. Peraí que acontece. Vou te falar que acontece, né? Pode acontecer, né? Let the Lord players decide. Vamos escolher aqui, né? Nossa! Você tá maluco, mano. Mas, ô... Poderia ter sido o Boltan. Se fosse o Boltan lá desde o início, mano. No lugar da Hathrin. Ao invés de ser Hathrin ser Boltan. Ou ter recuado o Chalky. Talvez essa história pudesse ser diferente. Não sei, velho. Mas... É uma chance que tem. Na single. E agora é dupla. The side of myself. No restriction. Yes. E agora, do manual. Oh. Um. Um. Três. Um. Três. E o resto é matro. No aleatório Entry, função do Excel, foi decidido assim, 2-1, aqui é dano, 2-1, mas vocês até já sabem quem vai entrar junto, vai ser o Ritmon Top e o Chalk, mas e aquilo, pode tudo acontecer na batalha em dupla, todas as batalhas em dupla, Wayshield, ele tá 2x2 na single, pra cada um, vamos ver aí, tudo pode acontecer hein galera, Chalk e Ritmon Top, Nossa, aqui já acabou já né, tipo, Intermediated, do Ritmon Top, e do ataque deles, e bora, vamos, 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 Ritmon Top, e do mapa. E já vai começar bombando já velho, na ultima double foi assim também Então eu já cometi um mismatch, tá errado, vocês vão reparar Tem que causar aí, certo não Mas não vai dar pra recuperar, eu acho Rush Claw Run Claws Azte Attack Black Race Rose Razor Lift Eu poderia ter trocado o Lycan Rockman, eu só fui reparar nisso depois que eu apertei o botão no Blacklock E isso eu não tô puxando sardinha pra nenhum lado, tá sendo injusto nas mesmas plays O Corv's Cry levou o soco dos ultimaltops O problema de manter essa duplinha é aquilo né Porque o Corv's Cry pode cair a qualquer momento, porque ele tem fraco Ou porque qualquer um dos dois podem cair a qualquer momento, por conta exatamente disso Mais 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 O Tarreiro ta com o tempo perdido ai Capitãozão Vamos... Deixa o next knuckle Vamos ver Aqui vai ter que começar a recuar Vamos 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 é verdade agora o chalque razo ali nossa um litio que eu tá que pariu velho nossa virou a ambulância virou o jogo a mano um double não tem para ninguém ambulância é bom caraca velho e é só finalizar mano E aí E aí a mesma a velocidade sobre a defesa o problema é se o exorlice mano o que deu mais em aberto ele é que todos mais viu e é Caiu a velocidade do Chalk Tá 1x1 agora, hein 1x1 É x1, hein Nos deu e recuperou A ideia realmente é dar dano dos dois E cair a death do outro Pode ser que dê Pode ser que dê O sonho ainda tá vivo Não depende de quem ele ia atacar primeiro Ela sobreviveu, irmão Pô, como pode? É um tanque É uma máquina É uma besta enjaulada, irmão Ravesland Caraca Não é possível, não Meu pai do céu Ah, mas agora já era, já, né, mano Não tem como não, né Não tem como Nossa senhora Break Poken Já era É, mano, tipo por isso Só por isso tô aqui que não dava Chield 6x5 Caraca, que jogo Que jogo, meus amigos E de novo na Double Não tem pra ninguém 4 vitórias pra Chield Contra 0 da Sword No entanto Em singles A 2x2 E foi, meu, da mesma forma ali Só na Double ali foi pesado agora pra Chield, né Mas consegui vencer a estratégia e tudo O problema foi ter perdido o Like on Rock logo no início Acho que esse foi o problema Mas tudo bem, galera Se vocês gostaram Se vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Deixa o seu joinha aí, mano Deixa o seu comentário O que vocês acharam Eu vacilei na match ali do Like on Rock Acabou perdendo Ele realmente fez falta ali no final Poderia ter guardado ele Mas E aquilo De resto, mano Com o Side Rinse ali, mano Buffando ali a A velocidade do Buffando o ataque do CorvSquire Foi top Agora sim Se tivesse um CorvNight Se tivesse um Reelabon Se tivesse A Hathrin E se tivesse Deixa eu ver aqui O Carcó A evolução do Carcó Sei lá Esse é um jogo muito diferente E é o jogo que nos espera ali Nos próximos capítulos Assim como outros Pokémons também Vindo pra ambos os times Tamo junto, galera Um abraço E é nóis, mano Daora demais, velho Muito louco E aí